Pode abrir o placar na decisão, correu para a bola, Hulk bateu lá dentro, gol do Pato, do incrível Hulk, explode a galera, o Pato sai na frente na decisão, Hulk no tiro livre. Olha aí na nossa câmera lá no dedo, Hulk não é fraco não, bateu de chapa na bola, ainda foi chorado o lance, foi chorado o lance, o Pato larga na frente na final da liga. O Pato branco já entrando no clima natalino. Chega para o Chimba, hashtag Chimba neles, a movimentação mais à frente, Chimba passou, marcação do Barão, está na cara do gol lá dentro! Gol do Pato! Joga para a rede e comemora, o Pato amplia e a comemoração, o chute no cantinho quase sem ângulo, o passe do Chimba arrumou e bateu no cantinho do goleiro mais uma vez. Ajeitou e o chute de boa, Filipinho! Vai para a cobrança, autorizado, correu para a bola de Maria, tocou no Joe, empurrou para o Neguinho, pisou, limpou, vai bater para o gol lá dentro! Gol do Pato! É tradição, não é moda! Explode o Labardão! Neguinho demais joga na rede! A imagem lá de cima, lá do teto do Labardão, está de brincadeira! O driblinho curto e a bola no cantinho! Pato 3! Sorocaba 0, Neguinho assina! Mais uma vez antes da assinatura, merece! Ele que vai para a China! Está deixando o Pato e joga a bola para o gol! Assina que o gol é seu! Fez a bola chegar lá do outro lado, vai bater para o gol! Chute do Eder! E a bola passa no canto lá dentro, lá na gaveta! Eder Lima! Já guarda o primeiro do Sorocaba com o goleiro Linha! É time brabo! Esse goleiro Linha chama atenção e o Sorocaba já diminui! Um palaço lá no trinco! Três para o Pato! Um para a equipe do Sorocaba! A bola volta! Vem de novo! Pet! Eder! Barão! Leozinho! Caneta! Incrível! Vem golaço! Trava! William Peru! Esse Leozinho está de brincadeira! Uma caneta dentro! Dentro da área! Agora lá dentro! GOOOOOOOL! Do Sorocaba! Leozinho! Que isso menino! Que isso garoto! Está nascendo um grande nome para o futsal do Brasil! Uma caneta na decisão! E na sequência da jogada, Livrinho na segunda trave! E na sequência da jogada!